Tá bom, ótimo, tem que focar na cerimônia mesmo, porque é ali que os convidados vão ficar, entendeu? Então tem que terminar lá mesmo, então tá bom. Pede que eles esperem só um pouquinho aí que eu já vou buscar eles aí, tá bom? Só não poderão ir pra cá, pra ele, quarto da noite. A importância de uma sessão em um dia de casamento, ele, ao meu ver, né, é ter a confiança em uma pessoa, no caso no assessor, em poder organizar aquele dia por completo no casamento, desde o comecinho da montagem com o decorador, com a maquiagem que chega logo cedo, a noiva normalmente em dia de casamento tá nervosa, né, e precisa ter alguém ali pra auxiliar, tem as maquiadoras, tem a assessoria. O cronograma do dia do casamento, ele precisa ter alguém que comande, né, ele é o mestre do dia do evento. Tudo precisa passar pela assessoria, o momento de entradas, o momento do buffet, o momento do almoço ou jantar. Então assim, quando a noiva, ela, não só pro dia do casamento, né, o dia do casamento é nítido que a gente precisa de uma assessoria pro dia pra funcionar. Mas a assessoria, por completo, até antes do casamento, nós, assessores, auxiliamos os casais a encontrar os melhores fornecedores, os melhores preços, né, que entram no orçamento do casal, porque, por exemplo, fotógrafo e cinegrafista, existem vários, existem vários tipos de fotógrafos, esses tipos de imagens. Tem casal que gosta de uma imagem mais clássica, ela não gosta de uma imagem mais rústica, com edição. Então, o assessor tá limpo a filtrar todas as informações com o casal, pra poder indicar o fornecedor ideal pra eles. A CIDADE NO BRASIL Foi um momento difícil, tanto pra gente, não só a assessoria, mas como todos os fornecedores. É um desafio, né, foi. Na verdade, a gente já vivia um desafio antes, e aí veio mais um, que foi a remarcação. Então aí precisava encontrar datas pra todos os fornecedores além do nosso. Então, meio que a gente acabou perdendo data também, mas precisou, junto nesse momento, acalmar os noivos. Então, o nosso papel como assessor nesse momento era acalmar o casal. Porque muitos deles ficaram nervosos, não sabiam o que fazia, eu tenho que marcar pra que data eu vou, como que eu faço, Antônio me ajuda. E a gente entrou, mergulhou de cabeça, pra tentar achar um melhor dia pra todos, tanto pro casal, quanto pra todos os fornecedores. Então, como eu disse, foi um desafio pra todos os fornecedores. Foi uma queda, né, financeiramente também. Mas, no fim, tá dando tudo certo, graças a Deus. Em dia de casamento, tudo o que acontece a 90%, 99% das noivas e dos noivos, me agradecem pelo evento por completo. Tem alguns pontos importantes, mas envolve todos os momentos do casamento. Não tem um específico que seja mais importante do que o outro. Dentro de uma assessoria, nós precisamos de uma equipe, né? Não dá pra fazer um casamento com uma pessoa só. Ou seja, dentro da minha equipe, vocês não vão ter somente eu. Eu vou estar ali, auxiliando a noiva, auxiliando os convidados, mas sim, eu preciso de uma equipe no dia. A importância de ter mais pessoas na equipe, ela é fundamental. Porque temos, em um dia de casamento, vários fornecedores, temos vários convidados, temos vários afazeres no dia. Então, assim, são detalhes. Cada pessoa da equipe fica responsável por um setor. É um que fica responsável pela recepção dos convidados, o outro fica responsável pela recepção dos padrinhos, o outro pela organização dos padrinhos, o outro fica responsável pela montagem ali de início, né? Docinho, bem casado. Tem befes que nos auxiliam nesse momento também. Mas, em um dia de casamento, eu preciso de auxiliares, de assistentes, de uma assessoria, uma equipe maior, né? Pra trabalhar cada um nesse setor, pra que o dia funcione e não fique em cima de uma pessoa só. Tchau. 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 Ter a assessoria do dia é basicamente confiança Os noivos acabam tratando o assessor ou a assessora como uma amiga Uma das conquistas maiores para mim foi a minha formação na faculdade de educação física Não sigo essa área agora porque eu me encontrei na área de eventos, casamento, realizar sonhos Então quando eu comecei a trabalhar com o evento eu mergulhei de cabeça E me entreguei para esse mundo Quanto mais sonhos aparecem, mais vontade eu tenho de continuar onde eu estou hoje Fade has its way And things fall into place Oh, the plans you made Don't make sense anymore Honey, I am sure Love was a good detour Love was a good detour Eu convido você a me acompanhar nos casamentos, nos bastidores que eu tento gravar para vocês nos stories Detalhes de decoração, como está sendo a montagem, quem está chegando, como a nuiva está no dia Se quiser conversar comigo pode me mandar mensagem, se precisar de alguma inspiração, algum auxílio Mas me acompanha porque eu posto muita coisa, principalmente bastidores Quando eu tenho tempo de gravar no dia do evento, quando está tudo mais tranquilo, mais em paz E ali vocês vão ter ideias até sem ter contratado uma assessoria ainda Isso pode ajudar bastante vocês E o intuito é ajudar mesmo sem a minha assessoria E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto